Alô! Bom, se você é o tipo de artista que sai reagindo a tudo que você lê, a tudo que você vê e que a cada novo sucesso que acontece no rádio você muda tudo, esse vídeo é pra você. Gente, voltei. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vejo isso acontecendo muito, 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 muito mesmo. A gente está vivendo uma época maravilhosa de democratização de informação, aonde qualquer um com acesso à internet pode, de fato, se autoeducar, se profissionalizar, simplesmente assistindo vídeos no YouTube. Porque num momento mágico como esse, a grande questão é como que você faz essa curadoria. O que que de fato é importante e o que que é irrelevante? E do que é importante, como que você vai absorver tudo isso, organizar dentro da tua cabeça, refletir sobre tudo isso e aí colocar tudo que você aprendeu em ação. Porque também, se você não coloca em prática nada que você aprende, a gente tem mais um problema que é super difícil de resolver e eu venho falando sobre isso aqui nos meus vídeos do canal. É muita gente te dizendo muitas coisas, principalmente nessa área de marketing. Você tem que estar em todas as plataformas, você tem que fazer um número X de postagem em cada uma delas. Facebook acabou ou não? Facebook é relevante. Snapchat agora só serve pra você ir lá pegar os vídeos e botar no TikTok. Não, TikTok é um novo lugar pra estar. Tem que parar tudo? Não, você tem que estar no Instagram, você tem que estar no Instagram. Você tem que postar 50 fotos no feed? Não, você tem que ser coerente com a sua imagem no Instagram. Pra você ter um feed esteticamente coerente? Não, você tem que fazer, foda-se. Você tem que botar a mais quantidade de fotos possível? Você tem que postar fotos profissionais? Não, você tem que postar fotos no seu dia a dia. É muita gente dizendo muita coisa e normalmente a gente enlouquece. Foram as tendências que aparecem, fora o que dizem pra você que você tem que fazer. Não, isso acabou, você não fazia assim. Você tem que não acesse o primeiro música? Não, você pode fazer playlist? Não, você não tem que fazer playlist? Você tem que arrumar um jeito de pagar pra entrar no playlist? Não, você não pode pagar, porque isso não existe. Você tem que pagar pra entrar no playlist? Usuário? Não, isso não existe. É muita coisa. É muita coisa. E o fato é o seguinte. A sua carreira é uma coisa única. Da onde você veio pra chegar até aqui, pra estar consumindo essas informações, pra tentar fazer sua carreira virar, é um caminho único. Só você teve a sua trajetória. Só você sabe aonde você quer chegar. O conselho que eu vim dar nesse vídeo aqui é que você não pode sair reagindo, sabe? Reagindo ao que acontece, reagindo ao que todo mundo diz, reagindo às informações que você recebe, reagindo aos livros que você lê. Não saia reagindo, reflita. Digere aquilo, dá um tempo. Dizem por aí que os grandes empreendedores tomam decisões muito rápidas depois de um tempo longo de reflexão. A gente que é do meio artístico, por natureza, a gente já é mais emocional, já toma as decisões baseadas muito no que a gente tá sentindo. E eu não tô falando que isso tá errado, mas eu acho que a gente tem que arrumar um equilíbrio. Eu tava falando sobre informação, mas até mesmo nas escolhas artísticas, a gente tem que seguir o mesmo padrão. Tem que refletir, não só reagir. Porque ao longo do seu caminho, muita gente vai te falar muita coisa. Você vai esbarrar com produtores, você vai esbarrar com pessoas de gravadora, com empresários, e todo mundo, todo mundo vai tentar te levar pra um lado que é coerente pra essas pessoas, eles não estão errados. Todo mundo que entra na nossa carreira, de alguma forma, quer o nosso melhor. Só que às vezes as pessoas não entendem que você tem a sua verdade, que você tem a sua trajetória, e querem o caminho mais curto. E às vezes o caminho mais curto é simplesmente fazer você desistir do que você acredita pra você ir pra um outro lugar, porque ali será mais fácil das coisas acontecerem. E vou te falar mais uma coisa, sucesso é algo tão relativo que só você sabe exatamente onde você quer chegar. Bom, espero que esse vídeo tenha servido pra ti, de alguma forma. Se você curtiu, compartilha, comenta, dá um like, toca o sininho, assina o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!